A Lilica Lanches agora está de e lanches o dia todo. Venha pra Lilica Lanches. Você já conhece nosso novo espaço do Salão de Festas Carlitos? Agende sua visita agora mesmo pelo nosso WhatsApp trinta e cinco três quatro quatro um dezenove zero cinco. Espaço amplo com brinquedos, cozinha, espaço kids, som, jogos de mesas, freezer, estacionamento, banheiros feminino e masculino. Aquela organização e espaço amplo como já conhece com novas instalações, ambiente familiar para seu evento, salão de festas, Carlitos, tudo em um só lugar. Alugamos para casamentos, batizados, aniversários, chá de bebês, confraternizações e muito mais. Rua Laura Oliveira de Sousa, cento e dezenove São Judas. WhatsApp trinta e cinco três quatro quatro um dezenove zero cinco. Overnight eventos. Há quarenta anos no mercado. Aluguel, tendas, palco, pirâmides, banheiro químico, grades de proteção, fechamentos, telão, som, jogos de mesa, Smart TV e muito mais. Orçamentos, ligue ou mande um WhatsApp trinta e cinco três quatro quatro um dezenove zero cinco. Se vai pra escola, banco, supermercado, dá um pulo na farmácia, chame Carmobile. Carmobile, seu transporte de aplicativo vinte e quatro horas em amparo. Itapira, Mojiguassu, Mojimirim e região. Baixe o app ou peça pela central de atendimento vinte e quatro horas por ligação ou pelo zap nove 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 sete quatro treze sete meia e vá na segurança. Carmobile, seu aplicativo de transporte. Chamou, chegou! Chame Carmobile, pode chamar nós. Carlito Holmes, aluguéis de casas, kitnets, mobiliadas com quartos, móveis, água, luz e wi-fi grátis. Preços acessíveis. Informações, ligue três quatro quatro um dezenove zero cinco. Carlito Holmes. Problemas por cima de problemas. em toda a cidade. E aqui, no bairro Várzea, não é diferente. Mato alto, sujeira, casa abandonada, água parada e tudo mais. Quem vai falar sobre isso é a dona Neuza, uma das moradoras aqui da rua Humaitá, que inclusive foi acometida pela dengue pela segunda vez. Ela é a segunda vez aqui no bairro Várzea. Então nós vamos falar aqui com a dona Neuza, ela que reside na rua Humaitá, quinhentos e cinquenta e nove. Não, quinhentos e noventa e nove. Há, quinhentos e noventa e nove, quinhentos e noventa e nove aqui no bairro Várzea. Dona Neuza, quer dizer que a senhora já pegou dengue por duas vezes? Já é a segunda vez que eu pego a dengue. E não é falta de limpeza não, porque pode olhar que a minha flor, nada tem água. A senhora tem umas plantinhas aqui, mas é tudo bem cuidado. É, mas eu tomo cuidado com tudo. Mas é devido aos terrenos que tem, casa abandonada, né? Ninguém toma iniciativa de nada, ninguém não tem fiscal que vem olhar nem nada. E enfim, infelizmente, já é a segunda vez que eu pego a dengue. E é a pior coisa que tem, porque... Então, dona Neuza, conta pra gente um pouquinho, porque só quem pega pra saber. Agora, eu ouvi falar que a dor é pior do que a da covid. Dói o corpo inteiro, não tem coragem de fazer nada. E a febre também, ela é muito alta e ela não é uma febre por fora. Ela parece que ela tá comendo tudo a gente por dentro. Coisa terrível. É, coisa terrível. Só dá vontade de ficar na cama, só não fazer nada. É, o intestino ruim, a gente vomita muito. É. E muita dor de cabeça. Dor de cabeça. É. Dor no corpo. Mexe com o corpo inteiro, com o organismo inteirinho. Não é brincadeira. Não. Eu, a primeira vez, eu cheguei a ficar internada. Fiquei um mês. Fiquei no hospital. É. Agora, dessa vez, eu já... tá fazendo 15 dias. Agora que eu tô afirmando um pouco da... que eu tô dando de afirmar. Agora que tá voltando normal. Que devagarzinho pra voltar ao normal. É. Então, veja bem. Mas é horrível, viu? Então, veja bem, gente. Depoimento de quem já pegou dengue por duas vezes, não é brincadeira. Vamos cuidar, gente. Vamos cuidar, porque não é brincadeira. Você tá vendo aí. A dona Neuza contar que a dor no corpo inteiro, mexe no corpo inteiro. Não é brincadeira. Agora, dona Neuza, a senhora falou que tem um negócio de uma casa abandonada aqui. É... aonde que é a casa? A casa é ali na frente. É uma casa abandonada e tá em péssimo estado. Não tem condição de ninguém entrar lá dentro. Não sabe o que que tem lá dentro. Vamos chegar até lá pra gente ver? Vamos. Vamos chegar até lá? Vamos, sim. Então, vamos. Vamos lá pra gente ver essa casa abandonada. É que pertinho da casa da senhora, não é, dona Neuza? É. Cuidado com a rua aí, com o carro. É pertinho da casa da senhora, a casa. É. E tá cheio de mato. Ah, olha aí como que tá. Tá cheio de mato. É, nós vamos mostrar lá. É. O cinegrafista já está lá mostrando as imagens, né? Então, faz tempo que tá abandonada essa casa? Faz muitos anos. Ela já tá até caindo, ó. E ninguém sabe o que tem caixa d'água e se tá... Lá dentro deve ter caixa d'água e deve tá com água. Deve tá com água. E isso é um criatório de dengue daqueles, né? Daqueles. Daqueles caprichados. E a turma da dengue já teve aí, mas o senhor que tá morando aí não deixa entrar. Agora, diga uma coisa, dona Neuza. E o proprietário desse imóvel? Ah, eles abandonaram aí. Ah, não são daqui? Não. Foram embora? Foram embora? São lá de São Paulo. Ah, de São Paulo. A senhora que herdou isso aí, ela veio aí depois que o pai morreu, não voltou mais. Isso aí ficou jogado. Ficou jogado, abandonado. Abandonado. E aí criou esse matão aí. O mato tá mais alto que a casa, dona Neuza. Tá maior do que a casa. E esse mato aí. E não voltando a água também. Ah, mostra aqui. O cinegrafista tá mostrando aqui, ó. Essa água parada. É de noite essa água parada. Direto? É. Até lá perto do rio. É uma força só d'água. E aqui também pode ser um criatório também. Pode ser também, né? Além do que o mato, a altura que tá também. É um perigo. Então, quer dizer, não adianta nada a senhora limpar a casa da senhora, cuidar da casa da senhora, sendo que aqui tá esse grande criatório de mosquito da dengue. Pode ser, porque a caixa nunca ninguém limpou. É. Ninguém sabe o que é que. E com certeza essa caixa tá cheia de água. Ah, com certeza, né? É. Com certeza. E não tem fiscal que vem aí ver. Ninguém se toca. A senhora já comunicou com alguém, pediu pra vir ver. Já. A turma da dengue já teve aqui, mas não conseguiu entrar. Não, não pôde entrar aí porque tá trancado de cadeado, né? Não. Precisava a autoridade mandar uma autorização pra eles virem aí por dentro. Porque eu vou contar, quem tem a primeira e a segunda vez a dengue, se der outra vez a gente não aguenta. A gente não tem imunidade pra aguentar o quanto é a tal da dengue. Não tem, porque veja bem, a gente quando é jovem, a dengue já judia, né? Já judia. Agora imagina aí eu com 75 anos. A senhora está com 75 anos. 75 anos e já passei por duas, já é a segunda vez que eu pego a tal da dengue. E olha que a senhora é forte em 75 anos. 75 anos. Aguentar dois ataques da dengue não é brincadeira não, viu? Não. Então não é brincadeira não. Então, gente, olha aí, ó. A reivindicação aqui do bairro Vazia tá uma coisa inadmissível. Tá uma coisa inaceitável. É preciso que as autoridades tomem providência urgentemente, com o mais rápido possível. Porque não adianta limpar a casa da pessoa, sendo que ao lado, sendo que pertinho, tá aí nessas condições aí, entendeu? Oferecendo risco. Quer dizer, o mosquito daqui vai lá pra dentro da casa dela e apronta o estrago. Entendeu? Então, é preciso olhar com atenção aqui também para o bairro Vazia. As pessoas estão pedindo providências, que se tomem providência. Agora nós vamos ver lá dentro da casa, lá dentro do quintal da senhora, que tem outro problema lá. É outro problema lá. Bem grande. Sério. Problema sério também. Muito sério também. Tá. Então vamos lá pra dar uma olhada. Vem comigo. Muito bem. Então nós estamos agora aqui nos fundos da casa da dona Neuza, no quintal dela, pra mostrar aqui o grande problema que está aqui também, que precisa de uma providência urgente. Inclusive, dona Neuza, esse problema levou aquela casa ali, foi por causa do problema. Esse mato que tá aqui atrás aqui, gente, é do rio. É da margem do rio aqui, é da beira do rio. Olha aí a altura do mato. E a água, quando chove, vai comendo o barranco. E acabou fazendo aquilo, vou pedir pro cinegrafista mostrar ali, aquela casa. As condições que tá aquela casa ali, veja bem, que levou metade, dona Neuza. Levou metade da casa. A metade da casa. Foi a água do rio. Foi a enchente. A enchente que deu. A enchente que deu. Levou a metade e caiu. Foi levando aí, conforme foi enchendo o rio. Cada vez que levava um pouco, e acabou levando esse tanto aí. Ela perdeu a casa. Se a casa aí tá condenada, não aproveita mais. Tá condenada, não aproveita mais. Não aproveita mais nada. Eu tenho 10 de frente. E 30 de fundo. Hoje eu não tenho mais 30 de fundo. A água comeu muito. A água já comeu metade. Eu vou pedir pro cinegrafista, chega um pouquinho pra cá, por favor. O cinegrafista vai mostrar ali, o barranco ali, como é que tá, as condições que tá o buracão. Se der pra ele conseguir entrar ali, com cuidado, com muito cuidado. O buracão que está ali, que foi a água que fez aquilo ali. A água, ela abriu um buraco, né? Conforme levou a casa, ela abriu um buraco. E agora, toda a descarga que cai das casas, assim, que cai, ela não cai direto no rio. Ela cai no buraco ali. E quando o sol tá muito quente, dá 5 horas em diante, a gente não aguenta o mau cheiro. Principalmente lá dentro de casa. Não tem nem como usar o banheiro. Porque é um mau cheiro. Quer dizer que o esgoto vai parando tudo dentro daquele buraco ali. Vai parando tudo ali no seco, ali na terra. Então, quer dizer que a reivindicação que a prefeitura teria que, pelo menos, entupir de terra aquele buraco ali, porque isso também é prejudicial, muito prejudicial. A saúde, né? Porque a gente, quando o dia tá muito quente, a gente nem... O mau cheiro vai pra dentro de casa. A gente não consegue nem jantar à noite. Então, é isso que eu ia falar numa hora da refeição. Como é que consegue comer, né? Como é que consegue fazer refeição? Muito bicho. Inclusive, eu peguei um vidrinho de maionese e coloquei a escorpião, aquelas arangas que tem aquela caroça em cima, preta. Sim, parântula, né? Eu coloquei meia vírgula daquele. Rapaz, tudo criado ali, pode falar. Aí, levei na prefeitura, pedi pra que o prefeito, ou se não, talvez até o mesmo Zuccarelli, porque diz que ele é muito educado e tudo, pedir pra me receber pra mostrar a situação de bicho que a gente tava. A gente lá dentro, embaixo dos outros tapetes, acharam os montes, coitado. Contrava lá dentro da casa. Dentro da casa. Esse senhor aí, aí na coberta dele, tudo. E eu não fui... Não me atenderam. Eu fui muito mal recebida dentro da prefeitura. Eu não esperava que eu fosse tão maltratada dentro da prefeitura. E eu simplesmente fui pedir ajuda. Eu não fui pedir mais do que isso. Eu não fui pedir dinheiro, eu não fui pedir nada de comer, eu não fui pedir pra ser vereadora, não fui pedir pra nem reformar minha casa, nem nada. Mas simplesmente o perigo que nós tava passando aqui. Porque, inclusive, até cobra a gente já matou aqui. Nossa! Então, a gente... E outra, a gente é o ser humano. A gente não é animal pra viver em qualquer lugar. Já fizeram a pergunta pra mim, por que que pobre faz casa na beira do rio? É lógico, a gente não tem dinheiro pra fazer em outro lugar, tem que ser aqui. Agora, se a entrevista minha estiver, assim, incomodando as autoridades, eu posso, por favor, que faça uma breve observação. Se eu estou incomodando, por favor, já vai pra 50 anos que eu moro aqui. Me dá um apartamento que eu saio daqui e não incomodo ninguém mais. Então, eu tô meia engasgada, já pelo fato de eu não ter sido recebida lá na prefeitura, eu ainda tive um problema que eu fui atrás de um repórter, disse que ele era, nossa, muito bacana, ele ia me atender, ia fazer a reportagem, só que eu fui, procurei ele com a maior educação, tudo, e ele, não, também não me tratou muito bem, não. E aí, depois que eu falei, ele falou, não, eu não faço esse tipo de reportagem. E agora eu vou ser vereador, e eu vou ser vereador sem bater na porta de qualquer pessoa que seja, nem na sua cara eu vou bater te pedir volta, porque o povo de ouro filme quer que eu seja vereador. Agora, gente, vamos pensar, tem uma pessoa desse nível, desse tipo lá dentro, que não vai fazer nada pra ninguém. Como que a gente fica? E eu sei que tem muita gente que tá na mesma situação minha. Vamos levantar a cabeça, vamos exigir os nossos direitos. Agora vai ter uma pessoa dessa, se ele nem quer pedir voto, como que ele vai ser eleito? Aonde que tá o poder dele pra ser eleito sem ninguém dar o voto? Isso aí é um absurdo. Vocês têm que abrir os olhos, pensar bem em quem que vai pôr lá dentro, não é por qualquer um que só pensa nele, não, que ele pensa no povo, do povo que deu o voto pra ele, que ele possa pensar um pouco, que além dele ter a família dele, tem as famílias que estão sofrendo, que poderia talvez ser a família dele que estivesse passando, o mesmo que eu estou passando. Gente, levanta, abre os olhos, pensa bem, não vai pôr em qualquer um aí não, vamos pensar nos nossos direitos. Então, gente, aí você viu o desabafo da dona Neuza, aqui da Rua Maitá, no bairro Weiser, né, porque a intenção do nosso trabalho é isso, levar, publicar a reivindicação da população, para que seja, para que chegue até as autoridades e surta efeito, e os problemas sejam resolvidos, não é? Seja amenizado aí o sofrimento, a situação da população. Aonde quer que você chamar, aonde quer que você nos convocar, nós estaremos lá. Na medida da possibilidade, nós procuramos atender todo mundo e trazer a público as reivindicações das ruas, dos bairros, onde quer que seja. Então, isso aqui é o desabafo, é a reclamação, a reivindicação, não só da dona Neuza, mas de todo mundo aqui do bairro Weiser, de todos os moradores do bairro Weiser. Não é isso, Tânia? É, isso é uma verdade. E todo mundo aqui só está sofrendo com essas bicharadas, está sofrendo com essa sujeira na beira do rio. Então... A gente liga, pede, por favor, não tem resposta, a pessoa não aparece, nem vem tomar conhecimento. É, não é fácil, não. É complicado. É nem complicado, é. Aliás, eu vou pedir para quem está assistindo aí, compartilhe os vídeos, viu? Nos ajude a compartilhar, compartilhando os vídeos, para que chegue nas autoridades, para que chegue naquele que é responsável por atender a população. Porque nós não podemos resolver o problema da população, mas nós procuramos levar, divulgar as reclamações e as reivindicações para que seja atendido, para que as autoridades olhem com carinho, olhem com atenção. Então, compartilhe o vídeo, viu? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, dê uma força, né? Aliás, nós estamos vendo aqui as plantinhas aqui da dona Neuza, se o cinegrafista quiser aí mostrar por gentileza, para a gente é bem cuidado. Aliás, é jardim suspenso, né? Os vasos são até suspensos para não ter problema. A senhora cuida bem das flores, tem bastante flor aqui, mas a senhora cuida bem, né, dona Neuza? Cuido, cuido muito bem, não tem nem um potinho com água, nem nada. Já penduro para não ter problema. Para não ter problema para mim e nem para o vizinho. Nem para o vizinho, exatamente. É, porque o que a gente não quer para a gente, a gente não quer para o vizinho, né? Está vendo, gente? Essa deve ser a preocupação. Eu não quero problema para mim, não quero também para o meu irmão, para o meu vizinho, para o meu próximo. É verdade. Se o problema é ruim para mim, para o outro também. Então é assim que deve pensar. É assim que se deve preocupar com a população. Então, dona Neuza, eu tenho mais alguma coisa a acrescentar? Eu só tenho que agradecer a boa vontade de vocês, porque eu não consegui achar um que viesse fazer uma reportagem. E como eu não fui recebida lá na prefeitura, eu teria que eu mesma tomar a providência, porque eu já sou uma senhora de 75 anos, já estou na minha terceira geração, e eu, se eu já estou na... já é a segunda vez que me dá a dengue, se me der a terceira, eu sei que eu não vou aguentar. É perigoso, né, dona Neuza? Porque eu não tenho estrutura para isso. Então eu estou procurando tanto me defender, como defender os vizinhos também. E eu agradeço muito pela atenção de vocês, pela boa vontade, e que todo mundo tenha consciência, né, de... Consciência. Consciência de limpar, cuidar, né? Exatamente. E também, se tem alguma autoridade que estiver vendo, por favor, vem aqui tomar a providência para a gente. Fazer uma vizitinha para a senhora, né? É. E para os vizinhos aqui também. É, não só para mim, como para os meus vizinhos. É, para todo mundo. Por favor, vem aqui, dê o que pode fazer para a gente, porque, se você não for, a gente é um ser humano, a gente não é bicho, a gente gosta de viver limpo, das coisas limpas, tudo, e não viver como nós estamos vivendo. A gente é pobre, mas, graças a Deus, somos muito limpos. Com certeza. Então, eu gostaria que a autoridade que estivesse assistindo tomasse uma providência. Tanto aí. Obrigado, Dona Neuza. E veja bem, a nossa intenção é essa. O nosso trabalho tem essa intenção de estar do lado do povo, de trabalhar pelo povo. Nós não ganhamos nada com isso. Nosso trabalho é voluntário. É bom deixar bem claro que nós não ganhamos nada. O Fábio tem a profissão dele, eu tenho a minha profissão. Fazemos isso por gostar, por se preocupar, por querer ajudar o povo. Então, compartilhe o vídeo, nos ajude. Entre nesta guerra também pelo povo, por você mesmo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todo mundo e até a próxima reportagem, se Deus quiser se permitir. Muito obrigado, Dona Neuza. ou que a senhora consiga atingir o seu objetivo e o problema ser resolvido. Tchau, minha gente. Canal Fala Ouro Fino e canal do J. Barbosa no YouTube. Sempre de olho na cidade e com informações e assuntos de interesse da população. Faça uma visita lá nos canais do YouTube e se inscrevam. Deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas também possam ver. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa ser notificado todas as vezes que subirmos um novo vídeo. Canal Fala Ouro Fino e canal do J. Barbosa no YouTube. Juntos de Olho na Cidade e Região. Na Cidade e Região. Cidade e Região. Tchau.